No fecho do vídeo anterior nós fizemos a atualização dos dados do cliente e como podem verificar aqui eu estou na base de dados e de facto os dados estão aqui alterados e por conseguinte vocês podem reparar aqui que as datas são aqui diferentes. E veja, aparece-me aqui updated at quase na mesma data por uma razão simples. Eu estou a fazer vários vídeos seguidos e o que aconteceu é que nós no vídeo anterior fizemos aqui a duplicação destas contas e por isso é que ficou aqui com estes valores. Mas reparem que o horário é completamente diferente e daqui também dá para perceber que eu raramente faço pausas nos meus vídeos, começo a gravar um a seguir ao outro, ok? Bom, mas dito isto vamos então regressar aqui ao nosso sistema porque o que ficou por resolver no vídeo anterior foi o seguinte. Quando nós chegamos aqui à atualização do perfil e depois redirecionamos para a página do perfil, há dados que na sessão não foram atualizados, ok? Enquanto aqui nós temos, por exemplo, o nome completo João Ribeiro alterado, nós na nossa sessão continuamos a ter aqui o nome antigo João Ribeiro. Nós iremos ter que resolver isto fazendo um login, um logout e um novo login, mas depois vamos corrigir o código no sentido de resolver este pequeníssimo problema que é muito fácil de resolver. Vamos então regressar aqui ao nosso código, ok? E o que nós vamos fazer aqui é, depois de atualizar os dados do cliente na base de dados, nós vamos também atualizar os dados do cliente na sessão. E são apenas dois que neste caso estão aqui claramente identificados com este pequeno fecheirinho que eu criei e que me permite ajudar no momento do desenvolvimento. Obviamente que vocês depois não deverão passar este fecheiro para um ambiente de produção, isto é, para o vosso servidor, mas enquanto estão a desenvolver é fantástico. Portanto, nós temos aqui o usuário e o nome de cliente, mantemos o ID e atualizamos o usuário e o nome cliente. Então vamos colocar aqui, session, usuário é igual a nome completo e no session, neste caso o nome completo. Aqui está correto, aqui está correto, aqui, ou à frente é que está errado. Portanto, aqui nós temos o e-mail, ok? E aqui é que vamos ter então o nome completo. Agora sim, isto já dá para estar a fazer uma coisa e a pensar noutra. Portanto, é o que acontece depois vocês, à medida que vão ganhando experiência, vocês estão a escrever código, mas já estão a pensar numa outra circunstância mais à frente, eventualmente, ok? Porque a escrita de código, e permitam-me este parênteses, a escrita de código de programação, que para um leigo, para um desconhecedor, é algo extraordinariamente complexo, apesar de ter aqui letras e palavras que são da nossa língua, não é? É mais ou menos como a escrita da música. Porquê? Porque vocês usam um conjunto de sinais, símbolos e estruturas, que, depois de vocês se habituarem a fazer a leitura e perceberem a estrutura e conseguirem olhar para a frente, apesar de estarem a tocar uma nota, já saberem qual é a décima nota mais à frente que vão tocar, aqui na programação também acontece isso. O que é que acontece? O mesmo que acontece na música. Isto são competências que vocês só adquirem fundamentalmente com a prática, ok? Não significa que se adquira com os anos. Porquê? Se vocês praticarem muito durante muitos anos, vocês, obviamente, vão ganhar a prática. Mas se vocês, durante muitos anos, não praticarem nada, a prática não vai surgir do zero. E, portanto, é fundamental que vocês investam muito do vosso tempo. Se, de facto, querem abraçar fortemente uma carreira como programadores, independentemente da linguagem, das bases de dados, etc., é importante que vocês escrevam muito código. Que vocês se desafiem no sentido de conseguirem, então, resolver problemas. E, fundamentalmente, serem muito resilientes. Isto é, não desistirem às primeiras dificuldades. Porque, certamente, que a dificuldade que vocês vão encontrar, já alguém a encontrou. E, por conseguinte, se vocês souberem perguntar corretamente ao Google, como eu costumo dizer, o Google é o vosso amigo. E, portanto, ele vai apresentar-vos um problema muito semelhante ao vosso, ou, se não, até mesmo igual. E qual foi a solução encontrada, ou indicada, por parte de alguém que já teve o mesmo problema. Portanto, nunca desistir, até porque não há razões para tal. Posto isto, vamos, então, testar o nosso sistema. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um logout. Vou fazer, novamente, um login. Vou colocar aqui o usuário e a senha. Ok. Muito certo. Se repararem agora, quando eu refrescar aqui, obviamente que eu já venho com os dados atualizados. Mas vamos agora alterar temporariamente o endereço de e-mail. Eu vou, inclusive, copiá-lo aqui, porque eu depois quero voltar a tê-lo exatamente assim. Vamos alterar o endereço de e-mail e vamos alterar o nome. Ok. Então, para isso, eu vou clicar aqui. Vou alterar aqui os dados. Ok. Vou colocar aqui teste. Ok. Ops, aqui fui um bocadinho para fora do espaço da minha máquina virtual. E agora, vou colocar aqui J. Ok. Teste, arroba, gmail.pt, enfim. Vamos aqui clicar em salvar. Foi atualizado. Estes dados são os que foram buscados na base de dados. Vamos verificar aqui. Eu vou refrescar. Reparem como eles agora já aqui estão. Reparem o que é que aconteceu aqui neste caso. Eu enganei-me, e vocês com certeza devem ter saído perspicazes, em vez de nome completo pus nome cliente, ou melhor, pus nome completo em vez de nome cliente. Portanto, eu vou ter que corrigir isto. Aqui, nome completo é nome cliente. Ok. Mais uma vez, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um logout. Vamos fazer um login. Estas coisas têm que ser todas muito bem testadas. Ok. Agora, obviamente, eu pus isto e já não era. Eu tenho que colocar aqui, testa, arroba, gmail.pt. A senha, essa sim, mantém-se a mesma. Ok. Vamos aqui, então, alterar os dados pessoais. Eu agora vou alterar aqui novamente para o mesmo. Vamos colocar aqui, João Ribeiro. Ok. E vamos fazer aqui, salvar. E agora, o que é que poderá acontecer? Reparem. Nós podemos ter aqui esta circunstância, que é, temos aqui duas variáveis muito semelhantes da sessão. Porquê? Porque, entretanto, quando eu fiz o logout e fiz o login, a sessão não desaparece por completo. Isto é, o que desaparece são estes nomes que aqui estão. Mas esta daqui não desapareceu. Querem ver? Se eu fizer agora aqui um logout, vamos fazer aqui um logout, e agora refrescar aqui, isto é, não há nenhum cliente logado na minha loja, se eu refrescar, eu não tenho aquela variável ali. Vocês diriam, ah, ok, então vamos ter que adicionar ao nosso código e eliminar esta variável. Não. Esta variável foi inserida na sessão de forma errada. O que nós vamos fazer é, se pura e simplesmente limpar a sessão, para isso vocês vão aqui às ferramentas do programador, vão aqui à parte da aplicação. Se não o encontrarem, clicam aqui e vão procurar Application. No Application, clicam em Clear Storage, Clear Site Data, já está limpa. Se eu agora refrescar aqui, não há dados na minha sessão. E agora vamos fazer o nosso login. O login agora já é feito com este email. Vamos aqui entrar, ok. Se vocês olharem agora, temos então os três dados ali. Vamos alterar os dados do cliente. Vamos colocar aqui, alterado, ok. Vamos clicar em Salvar, ok. Foi atualizado aqui. Vamos aqui verificar, refrescamos e agora sim está no sítio certo. Porque conseguindo que temos aqui os nossos dados, a alteração dos dados pessoais feitos, vamos para a parte da alteração da password. Bom, nós vamos seguir um bocadinho a filosofia daquilo que foi feito até agora. Isto é, nós temos aqui já um conjunto de métodos criados. Este, alterar password. E reparem, nós temos aqui a alterar os dados pessoais. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Eu vou copiar estes dados todos, ou esta lógica de negócio que aqui está toda. Mas, obviamente, com as adaptações que vão ser necessárias. Então, eu vou colocar aqui. É preciso verificar se o utilizador está logado? Sim, claro que sim. E, portanto, o código já aqui está. Ele diz, vai buscar os dados pessoais do utilizador. Será que isto é necessário? Bom, neste caso, não. Neste caso, nós não precisamos destes dados para rigorosamente nada. O que nós vamos precisar é apresentar a página, não a página de perfil, que aqui está, mas a página de alteração da password, ou da senha, como lhe queiram chamar. Então, aqui, o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui, alterar password. Ou alterar a senha. Vocês usam como quiserem. Não necessitamos de passar qualquer tipo de dado aqui, por enquanto. Ok? Nós depois iremos verificar se será necessário ou não. À partida, não será, porque nós vamos colocar a questão dos erros sempre do lado da nossa view. Ok? Tecnicamente, deveríamos fazê-lo deste lado, mas é um preciosismo apenas. Portanto, eu vou ter que criar este view do alterar password. E vou criá-lo aqui. Alterar password.php. No alterar a password, o que é que eu vou fazer? Bom, eu já tenho, aqui no alterar os dados pessoais, uma estrutura de um formulário, com toda a parte de layout, para que a estarem a inventar. Eu vou, inclusive, até reduzir tudo isto, e ele está todo muito bonito. E reparem que já tem a estrutura dos erros também, etc. Então, o que é que eu vou fazer? Ctrl A, para selecionar tudo. Ctrl C, para copiar. Vou fechar, e já está guardado. E vamos colar aqui. O que é que nós vamos aqui alterar? Obviamente que nós não vamos necessitar de todos estes campos que aqui estão. Para além de que, o que eu vou fazer aqui é colocar aqui, password ou senha. Vamos colocar assim. Senha atual. Nova senha. E repetir nova senha. Os outros restantes campos que aqui estão, eu não vou necessitar deles. Ok? A não ser, obviamente, aqui a submissão. E, portanto, eu vou deixar ficar aqui. Vamos deixar ficar também a mensagem do erro. E aqui, o que é que nós vamos fazer? Vamos começar de cima para baixo. E muita atenção a este mecanismo que eu estou a utilizar de pegar em código e remover e alterar. Porque, muitas das vezes, nós vamos acabar por alterar algumas coisas e não alterar tudo. E é fundamental que vocês vejam o código de cima para baixo e analisem exatamente tudo o que tem. Portanto, aqui a parte da estrutura é óbvia que é a mesma. Aqui vamos ter que alterar a parte da rota. E nós já temos aqui nas rotas o alterar dados pessoais submit. Portanto, eu vou chegar aqui e vou colocar... Vou fazer um duplo clique aqui. Cá está. Alterar dados pessoais submit. Ok? Então, aqui vamos ter que alterar a password submit. Agora sim. Esta é que é a correta. Certo? Alterar a password submit. Aqui temos a senha atual. Aqui vamos colocar password, que é o tipo que nós queremos de input. No comprimento, o que é que nós vamos colocar? Bom, vamos definir 30, no máximo. Aqui vamos colocar text. Senha atual. Todos eles vão ser requeridos. Ok? Aqui não vamos ter nenhum value. Estes campos vão estar completamente limpos. Ok? Agora reparem. Eu posso, inclusive, eu poderia agora copiar este input e colocá-lo aqui por baixo. Ctrl V. E aqui neste também um Ctrl V. Ok? O que é que nós não podemos esquecer? E aqui eu apaguei um div a mais. Ok? Vamos então colocar aqui o barra div. O que é que eu queria dizer com isto? Eu agora fiz aqui copy-paste. Muita atenção aos nomes dos campos. Ok? Então vamos colocar aqui text nova senha. E aqui o repetir nova senha. Portanto, porquê que nós precisamos de três campos? Obviamente que nós só vamos permitir a um cliente alterar a sua password se ele souber a password que tem atualmente. Porquê? Porque senão poderíamos ter, correr o risco, e eu agora vou aqui, ainda não fiz as alterações todas, mas já lá iremos. Reparem que eu, se for agora aqui alterar a password, já tenho aqui o espaço para alterar a password. Password, senha, enfim, os textos não estão exatamente coordenados, mas vocês percebem a ideia. Senha atual, porquê? Imaginem que o cliente fez um login na página, mas entretanto teve que se deslocar a um outro lugar qualquer e deixou a sua sessão aberta. Qualquer outro utilizador pode chegar aqui, entrar no seu perfil, porque ele deixou o computador ligado, e se não tiver este campo daqui, ele colocaria aqui uma nova senha e repetir nova senha e salvar, e o que é que iria acontecer a seguir? Da próxima vez que este utilizador quisesse, ou este cliente quisesse fazer o seu login, a sua senha tinha sido alterada. Então não vai ser possível alterar para uma nova senha se ele não colocar a senha que tem atualmente. Depois, estas duas senhas terão que ser sempre comparadas entre si, elas têm que ser iguais, caso contrário, a repetição não faz sentido. Porquê repetir? Para que nós nos certifiquemos de que o utilizador definiu a palavra-passe correta, porque se ele aqui colocar de uma forma errada, porque carregou numa tecla ao lado daquilo que deveria ser, aqui vai colocar obviamente diferente e portanto elas não fazem um match, e portanto não vamos ter a possibilidade de avançar. Aqui no cancelar, ele já está a ir para o sítio certo, ok? Reparem, porque já acontecia aqui também, e portanto aqui o salvar, obviamente que já irá depois para o nosso método que vai tratar da submissão, este que aqui está, ok? Que neste momento aqui está só indicado como alterar password submit. Então vamos rapidamente aqui ver o que é que há a alterar. Eu penso que não há mais nada para alterar, ok? Temos aqui o botão de submissão, aqui vamos ter o erro, se existirem erros, isto é password errada, password atual errada, passwords não correspondem, as novas, portanto há aqui dois ou três erros que nós vamos ter que controlar. Bom, portanto, temos aqui os dados todos, ok? Temos o texte de senha atual, texte nova senha e texte repetir nova senha. Vocês poderão perguntar, mas porquê que eu uso o texte? É apenas uma técnica minha. Porque vocês podem colocar rigorosamente assim. Eu habitualmente ponho aqui um texte, porque vem de um input text, basicamente, ok? É simplesmente por isso. É apenas uma técnica minha. Não é nada que vocês devam obrigatoriamente ter que seguir. Não é nenhuma regra específica, ok? Ou regra obrigatória. Então vamos aqui fazer o seguinte. Vamos aqui ao nosso main. E aqui na alteração da password, nós vamos ter que fazer algumas validações, antes de começarmos aqui a alterar a password. Ora, elas são em alguns casos muito semelhantes aqui ao alterar os dados pessoais. Isto é, olha, verifica se o cliente está logado, verifica se houve um post. E se não houve, azar. E aqui também podemos copiar esta informação toda com as devidas adaptações, ok? Então repara, eu vou agora puxar aqui abaixo o meu código. Aqui nós vamos colocar este espaço. Verifica se o utilizador está logado. Verifica se existiu submissão do formulário. Tudo isto é válido, ok? Ops, agora carreguei ele no sítio errado. Vamos aqui fechar. Agora, validar dados. O que é que nós vamos validar aqui? Senha atual, ok? Vamos fazer um trim. Aqui não vamos colocar str to lower, não faz sentido, obviamente. Aqui vamos colocar senha. Ops, senha atual. Depois vamos colocar aqui. Ok, assim está certo. Vamos aproveitar este código. Vamos até fazer assim, que é mais fácil. Para podermos alterar os nomes. Aqui vamos colocar nova senha. E aqui o repetir nova senha. Então, text nova senha. Eu penso que é assim. Repetir nova senha. Certo? Vamos confirmar aqui. Portanto, senha atual, nova senha, repetir nova senha. Portanto, senha atual, nova senha, repetir nova senha. Temos aqui os dados todos. O que é que nós temos que agora verificar? Temos que verificar se a senha atual corresponde ou não à senha que está guardada na base de dados. Já iremos fazer isso. Então, verificar se a senha atual está correta. Depois temos que verificar se a nova senha e a sua repetição coincidem. Nós podemos já fazer esta parte daqui. E reparem que neste caso é uma validação muito semelhante a esta que aqui está. Por exemplo, vamos copiar e colar aqui. Obviamente que a condição vai ser diferente. Neste caso é se nova senha diferente de repetir nova senha. Então, o que é que nós vamos dizer? A nova senha e a sua repetição não são iguais. Portanto, temos aqui isso corretamente feito. Aqui não vamos para o alterar dados pessoais. Vamos disto para alterar a password. Para ele voltar ao formulário da password e depois faz aqui um return. Poderíamos fazer um redirecionamento, etc. Mas aqui temos também a solução. Aqui vai ser um bocadinho mais complexo. Não é muito. Porquê? Porque nós vamos ter que ir à base de dados e perguntar. Olha, a senha que nós aqui colocámos corresponde à senha que lá está na base de dados. E é isso que nós vamos fazer já no início do próximo vídeo desta série. E aí E aí